Agora sim, seu cabelo vai crescer de verdade! Nova linha Super Bomba Cresce Cabelo Muriel, com ingredientes exclusivos. Com whey protein hidrolisado, rico em proteínas e aminoácidos, seu cabelo terá tudo o que ele precisa. É uma explosão de crescimento! Os testes comprovam, seus cabelos crescerão até 14% mais rápido que o normal. Então venha e experimente a nova linha Super Bomba Cresce Cabelo Muriel. Super Bomba Cresce Cabelo Muriel